Olá, pessoas! Vamos continuar... Ah não, tenho que falar com o professor. Professor, nós fomos rejeitados, professor! Nós fomos rejeitados, professor! Não tem alguma coisa que eu possa limpar aí, não? Tem uma pessoa que mora aqui, aquele otário lá que fica atrás da... Tem um negócio falando que gosta de escuro. Aqui, ó. Aquele falhaço lá que fala, não, esse negócio fica escuro, não sei o quê. Ele aqui, ó. Vai me falar como é que vai pra lá. Bora! Queremos ir pra lá, hum? Você não tem nada que tenha seu nome escrito. Mário Qual é o seu nome? Você tem que ter alguma coisa escrita. Pronto. Agora vamos voltar pra lá. Tentando. 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 Da-da! Pronto, agora nós vai, bora, bora E o novo capítulo se lucirá Vamos lá Olha o Darkly Um bando de porquinho Ei Faz muito tempo que alguém vem pra casa, você vê de muito longe? Essas roupas, vocês são aventureiros, não são? É só uma péssima hora pra vir Pera, vocês são aventureiros? Talvez possa ser perfeita O que foi? Desembocha! Ah, uma parada meio macabra Oh, meu Deus Não, não, tá tocando o sino E agora, o que vai ser? Eita, virou porco Tô com o sino Tô com o sino que virou porco Oi, tio, tudo bem? Como vai? Vamos lá, vamos pra casa dele, né? Tá todo mundo virando porco Ah, eu vou pegar um porco Oi, tio, vale Oh Crepe steepo Crepe steepo Ele falou que lá tem uma pedra vermelha numa forma de uma estrela, então Ela é uma pedra vermelha numa forma de uma estrela, então Ele é um porco Vamos para lá? Vamos! Vamos para lá! Vambora, pituxo! Opa! Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Oink oink! Oink oink! O que vocês querem? O problema com vocês, hein? Espera! Ai, foi o que eu imaginei! Ai, 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 ai! Olha quanta escondida! Quem é o louco que esconde dinheiro na grama? Olha isso! Meu Deus, um item! Um item! Um item! Oi! Ai, droga! Vamos falar que é a única pessoa que não virou oink ainda! Oi! Eu não vou falar com vocês, não. Que legal. Tem... Eu? Tô maluco? Não paga nada pra ficar aqui, não. Vamos salvar. Salva! Meu Deus. Tenho cuidado pra salvar. Vamos lá, então, né? Aventura comércica. E não, número 1. Ô, minha senhora, que isso? Quantas crianças você tem? Mãe, tô com fome, socorro. É... Eu não tenho conseguido comprar dinheiro... Não, comprar dinheiro é ótimo. Eu não tenho conseguido... Eu não tenho conseguido comprar comida pras crianças porque meu marido se tornou um porco. Agora tá todo mundo com fome agora, mãe. Tô com fome. Ai, tenho fome. Sou lindo. Se eu tenho alguma coisa, eu tenho. Eu tenho alguma coisa. Não tenho? Eu tenho, porque eu posso dar pra eles. Eu posso dar um... Honey syrup. Oh, sim. Nossa, ela me deu uma shooting star. Não. A garota já pensou em que eu vou comer a mãe. Meu Deus do céu. Ela falou, ei, porcos podem comer? Garota, eu vou dar na tua cara. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, vai, vai, vai. Você, o que é que você? Fala com você, não. Tem alguém chorando. Sniff, sniff, sniff. O que é que é que é Sniff, sniff? Se for pra ser um porco, que eu seja gigantesco. O que é que tá chorando aqui, caceta? Oh, garota chata. O que você quer? Desculpa, mas não estamos abertos. Por que eu estou chorando? Meu marido se tornou um porco. Um porco? Meu marido foi pra... Pra coletar erva. Voltou um pouco. Ela chamou ele de um porco chauvinista e agora ele virou um porco. Ai, não, eu não vou ficar lendo dessa porco chauvinista, não. Acabou? Tô, tô sim. Pode trazer uma marida normal? Tá louco, eu posso trazer qualquer coisa daqui. Mas como? Você tá trancado aí. Ah, ele esqueceu. Ele perdeu a chave lá. Muito legal, né? O suor. Ercrota. O que é isso? Libera aí. Meu filho, como é que eu preciso? Eu não acabei de falar com o cara? O que é que vai virar um porco agora? Quer ver quem foi o prefeito? Ai, meu Deus do céu. O prefeito mora aqui, né? Falei. Mas é claro que foi o prefeito. Foi o prefeito. Perfeito. Tem que ter alguma outra forma, não tem? Tá dentro do perfeito. Perfeito, perfeito. Tá de novo. Oh, meu Deus. Tá bom. Viu o porco? Então, agora é nóis. Vamos para a batalha. Oi, tudo bem? O que é isso aqui? Nossa, mas a enumeração está milhões de vezes melhor. Caraca. Tipo, essa parte já era bonita no jogo do GameCube. Mas a enumeração da lua lá atrás está do cac... Sai, o Frankenstein chato, caceta. É o Hulk. A música. Tem que pular na cabeça daquele ali. Pronto. Isso. Ai, o Flozinho. Isso, o Flozinho me lembra muito... Qual é o jogo? Yoshi Island. Pronto. Eu estou usando o ataque dele porque o ataque dele dá, com toda certeza... É... E aí? Não coloquei o bad de... De sempre dar negócio? É, sempre dá flower aqui, ó. Cadê? Não teve flower. Não, mas é item para dar e vender, hein? Calma aí. Vamos usar um item. E mais outro item. Pronto. Toma! Eu usei no errado. Pera. É, o meu controle não está aceitando eu apertar várias e várias vezes. Eu não sei porquê. Ele não está aceitando como se eu estivesse apertando, apertando, apertando. Ele vai usar o item. Que isso? Easy. Porra. Eu destruí isso aí. Porra. Eu fui olhar para o meu controle. Porque ele tem a possibilidade de prender... Prender o RLLT. Vamos ver se fazendo isso vai melhorar. Vamos testar. Nossa! É isso mesmo. É o que que acontece. Ele tem o meu controle. Ele tem a possibilidade de você prender o RT e o LT. Porque os jogos de PS5, ele tem aquele troço de meio trigger e full trigger, né? De você apertar ele por todo ou só pela metade. Só que esse jogo, por ser de Switch, ele não tem esse tipo de coisa. Ele não tem esse tipo de necessidade. Então... Eu... Eu... Não preciso deixar ele... Por inteiro, entendeu? Não vou não ver. Não vou ver. Jesus Cristo! Nossa, é até mais fácil de apertar Oi Se eu não me engano, o amiguinho que eu consigo aqui é a Vivian Oi Oi Muito bom Para de ficar mexendo, que troço estranho Oink, oink, olha Sai daí, mano Ih, gente, como é que eu faço? Pera, 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 pera Não Ótimo E agora que eu consegui Eu acho que eu não vou conseguir passar aqui, vou? Acho que não, né? Não Não Então vamos lá Vou ter que voltar para a cidade E como eu já matei todo mundo Eu espero que eles não voltem Acho que eles não voltam não Eles voltam quando eu voltar para a cidade, eu acho Agora, agora eu acho que eles respawnam Ah, para de chorar, sua chata Insuportável Com licença, que eu vou usar tudo o que tem aqui dentro Dá licença, vamos ver Uh, quanta coisa Olha Temo de vida Ui, aumentou a defesa do Mario Nossa senhora Mas os troços precisam de muita coisa Deixa eu ver isso aqui Nossa, dá 50 FP Vamos usar um Honey Syrup Nossa, tá vendo? O item deu porca nenhuma quase E aquele ali é para dar negócio Ah Opa, vamos ganhar um... Vamos ganhar um poderzinho? Eu não sou como os outros Olha nos meus olhos Vai, libera ele Você realmente acha que eu vou tacar um... Um feitiço em você? Eu? O que eu vou te dar vai ser uma ótima habilidade para vir para outros lugares É isso que eu quero Ainda tem que procurar onde está a chave? O que eu vou te dar vai ser uma ótima habilidade para vir para os outros lugares? Foi um lugar na cidade? Foi isso? O que eu vou te dar? Que ele vai ter um lugar na cidade? Ele falou que estava pela cidade, não estava? Around Town? Eu não lembro a real. E agora? Olha. Muito bom. Negócio para ficar ruim de graça. Vai ficar aí. Não! Não tem mais como usar. Aonde? Está perto da cidade, em algum lugar. Minha senhora, você também é... Poxa! Qual é o problema para mim? Mas eles me voltaram. Não estou com paciência não. Como é que eu faço? Como é que eu faço para passar aqui? Eu vou ficar enchendo meu saco. Eu vou ter que bater. Poderiam usar item, mas eu não vou usar não. Sou mão de vaca. Não, não. Não. A melhor coisa que eu fiz para prender é meu RP. Oh Oh Eu acho que eles estão dando 9, né? Daqui a pouco eu acho que eu consigo. Ai, não, mano. Não! Eu não tenho espaço. Eu quero tudo menos isso. Amiga! Hum... Oh, ok. Ah, eu tinha esquecido disso. Não sei se eles vieram consertar. Ah, vamos dar um ground-down. Só que agora eu posso. Vamos! Toma! Não pode estar achando. Super, acho que tem alguma coisa pra você... Pra ver com isso aqui, ó. Apertei o RT sem querer. Será que... Não. Vai, amiga. Me fala. Como é, filha? Isso aí eu já sei. Ó, pra ficar falando que eu já sei, não tá de sacanagem com a minha cara. Não, gente. Eu não posso estar. Vamos dormir. Dormir que é a melhor coisa que eu faço. Não, até as coisas tá ótimo. Ah, eu poderia ter usado em cupom. Porra, você é muito burro. Que bonitinho. Dá pra usar. Pronto. Ah, mano. Você tá falando de uma coisa que todo mundo já sabe. Vamos parar. Vamos parar com a palhaçada. Ninguém quer saber disso. Não. Não faço ideia Tem nada aqui, não? Ai, mano Do céu Esqueci Aquele porco lá Que tá lá Na loja da mulher Perdeu o marido Pera, eu nunca tinha entrado aqui, não? Mano, você tá desgura com a minha cara, cara Por que você me rejeitou? 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 Eu não estava dizendo... Nossa senhora! Tá maluco, tá amarrado! O 7! Eu acho que isso aí deve ser alguma coisa para poder upar, não é possível. Não há outra explicação. Não há nada aqui agora não. Dá licença. Eu não aguento mais! Joga fora! Joga isso aqui fora! Oh meu Deus! Joga, como é que ele conseguiu me acertar? Não há nada! 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 Nossa, tá até mais rápido de fazer o troço. Ah, gente, quer saber? Eu faço isso outro dia. Ah, licença. Vai lá. Vamos salvar e vamos embora. Vai e vamos embora. Eu não lembro a real. Minhas pistas aqui não ajudam mesmo, então até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.